Era tudo estranho de olhar em todos os olhos Ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Não era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance, pai, eu sempre quis Não era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Mas era exatamente quando a gente está cansado Que o coração distraiu e eu só te vejo Mas assim, de todo o telefone Você me diz seu nome e a gente cansa o fim Não faz assim Me diz que vai ligar e some Deixa ser seu homem Me diz que vai ligar e some Deja ser seu homem e a gente cansa o fim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim